Você já pensou jogar com qualquer skin do CS2 sem ser hack, ser de graça, testar as novas skins do Counter-Strike 2 sem pagar nada? Bom, há um certo tempo atrás, em meados de 2020, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando como que você pode conseguir skins de CSGO de graça, entre aspas, em servidores. Jogar, testar, etc. Só que como veio o CS2, já tinha mudado todo esse cenário e hoje a gente descobriu como que você pode fazer isso, só que tinha uma nova forma e hoje eu vou passar pra vocês essa forma. Primeira coisa que vocês podiam fazer, rapaziada, é deixar o like e se inscrever aqui nesse canal, que isso me ajuda demais, eu sei que é chato ficar pedindo aí. Bom, galera, estou aqui na minha área de trabalho, o que eu vou mostrar pra vocês é muito simples, tá bom? Então você vai abrir aqui seu navegador e vocês vão ir nesse site aqui, ó, cs2inspect.com.en, tá bom? Vocês vão copiar essa URL aqui, colocar na URL de vocês, pra vocês não terem erro, tá bom? Não pesquisa no Google, só copia a URL desta forma aí, ó. E aqui, mano, vai ter do lado aqui pra você logar com a sua Steam, você loga, não tem perigo se você entrar por essa URL aqui, tá bom? Então entra por essa URL pra não ter problema. E o que que acontece, galera? Aqui vocês vão ver que vão ter diversos mapas pra vocês fazerem o teste. Tem outra, tem uma lista extensa, tá bom? Com diversos servers pra você entrar, etc. Eu tava testando aqui e eu achei muito interessante esse cenário aqui, tá bom? A gente pode escolher a luva que a gente quiser, tá bom? Por exemplo, a gente escolhe aqui, ó, Emerald Gloves. Aqui a gente pode ver o pattern, como que ela é, entendeu? E aí, você pode fazer o seguinte também, pegar a faca que você quiser. No caso, eu vou pegar essa Carambit Gama Doppler. Como que você pega essas skins, Deno? Você pode pesquisar aqui, tá bom? No caso aqui, ó, você vai clicar aqui na faca, certo? E vai escolher qual faca que você quer, digitando o nome. Se você quer baioneta, Carambit. Tem diversas facas aqui pra vocês testarem. Também tem os agentes pra você testarem, tá bom? Se você, ah, Deno, eu quero um agente específico. Quero testar qual agente. Você pode testar, entendeu? Por exemplo, eu acho, no máximo, essa agente aqui. Deixa eu ver se eu vou achar ela. Aquela agente do peixe. Essa aqui, ó. Esses dois agentes aqui são fenomenais, né? Porque, basicamente, eles têm, tipo, uma mão muito engraçada. Você pode colocar até os patch neles, se você quiser. Pra quem não sabe o que é patch. São aqueles adesivos que você coloca nos agentes, né? Mas eu acho que isso é coisa bobeira. Você pode customizar a sua AK também. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar a AK, AK Case... Aí, ó. Você pode pegar essa AK Case Rage aqui e colocar, por exemplo, o Pattern 661, que é um dos melhores, né? E aí, galera, você pode fazer o seguinte. Aplicar, né? Salvar o combo. Você primeiro tem que entrar em algum servidor desse, né? Você conecta aqui. Eu já conectei em um servidor. Agora, eu vou entrar lá no meu servidor pra ver se teve alguma mudança, tá bom, rapaziada? Vamos ver. Alô? Não teve. Não teve mudança. Então, vamos na área de trabalho de novo. Ainda vai ter que clicar aqui, ó. Inspecto Server. Tá bom? Inspecto Server. Inspecto Server. Inspecto Server. Agora vai dar certo, quer ver? Agora deu certo. Agora deu certo. Deixa eu tirar o volume do jogo. Agora sim deu certo, rapaziada. Olha, tamo com a K aqui, ó. Blue Laminator. Ó, Blue Laminator não. É aquecimento de aço. Tamo com a faquinha. Tamo com a luvinha. Lembrando, galera. Olha, é totalmente de graça. Tem uma porrada de gente aqui dentro do servidor. É algo de graça, mano. Isso aqui é um tipo assim, pra você testar as suas skins. Pra você ver como é que tá funcionando, etc. Porque é algo que vale a pena, tá, rapaziada? Vale a pena vocês testar. Tipo, às vezes você tá... Ah, Daniel, eu quero jogar com a skin. Nunca jogou com uma faca ou coisa do tipo, mano. Você pode jogar aqui, entendeu? Tem outras formas também que eu vou trazer aqui pra vocês. Muito em breve. Pra como vocês jogarem com skins, etc. Tá bom? Porque aqui a gente faz mais a analisação das skins, né? Por exemplo, vamos ver se a gente consegue pegar outra skin, mano. Vim aqui na faca. Vou pegar um kit amarelo aí. Coloca lá em inspect, né? E a gente pode pegar qualquer coisa, rapaziada. Qualquer coisa. No caso dos stickers aqui também. Eu acho muito legal. Quer ver, ó? Titan. Um Titan rolo. Dois. Três. Quatro. Agora dá pra pôr cinco, né? Mas vamos colocar só quatro pra gente ver aqui como é que vai ficar nossa brincadeira, tá bom? A K não carregou não. Mas a luva e a faca carregou, tá vendo? Dá pra você testar. E tipo assim, eu acho que o mais legal também é que você pode colocar o float e o pattern. Não precisa, às vezes, você, tipo, sair do seu jogo, etc. Ou, por exemplo, no caso de uma venda ou alguma troca que você vai fazer. Não precisa entrar em um servidor dedicado junto, dropar a faca, etc. E o cara ficar vendo a sua faca. Basicamente, você só simplesmente faz essa brincadeira que vai dar tudo certo. Deixa eu só clicar aqui, ó. Acho que eu inspect server, porque eu acho que agora vai dar, tá vendo? Só a K não tá pegando os adesivos, não sei porquê. Mas só que deve ser bug. Vamos dropar ela aqui. Ah, ela já pegou. Agora pegou. Agora pegou. Ué, não tá aparecendo. Ela tá dropando. Mano, o drop no chão tá mostrando que ela tá com adesivo. Mas quando ela pega na mão, parece que não tá. Tá vendo? Que loucura, velho. Que loucura. Dá pra você trocar, mostrar ao seu amigo. Às vezes, tipo assim, ah, vai fazer uma troca com um cara ali. Aí você pega, faz isso, entendeu? E também testa as skins, galera. Se você tá querendo comprar alguma skin, você pode testar qualquer faca, qualquer luva, tá bom? Então, resumidamente, é isso, tá, rapaziada? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Que essa é a intenção do canal do NXSGO. Espero mesmo, mesmo, mesmo de coração que esse vídeo pode te auxiliar em alguma troca que você for fazer, alguma coisa que você for fazer, tá bom? Deixa o likezão aqui pra mim. Se inscreve nesse canal se você não estiver inscrito. E eu vou ficando por aqui, mano. Vou pegar a baioneta desse mano aqui. Olha que baioneta bonita. Você pode testar todo enquanto é tipo de faca, etc. Pra você fazer a sua próxima compra aí no jogo, certo? Então é isso, rapaziada.